Música Fala aí pessoal, beleza? Esqueci com mais um vídeo, era mais um vídeo pra vocês Dessa vez aqui temos um Blu-Strike galera, vídeos de novo de Blu-Strike Dessa vez aqui estamos no modo Sniper Modo Snipera e dessa vez vamos de arco e flecha Começamos já falecendo aqui Já começamos falecendo E vamos de arco e flecha, eu tô com esse arco aqui Cara, que é o arco Frost aqui E depois... Mano E eu também comprei a besta lá, a besta fantasma E a gente vai jogar com os dois E vamos ver qual o melhor, velho, mas eu acho que sem dúvida Já é a besta É bem melhor que esse arco Porque esse arco é bem mais difícil De acertar os caras, mano, pelo menos eu acho Bem mais difícil de acertar o cara E a besta é bem mais fácil porque ela tem a mira Tem o scopezinho dela E vamos aqui, vamos aqui Cara, eu deveria ser além do arco, né, velho Já que eu moro no arco, então Eu deveria ser muito bom de arco, né, mano Aprendendo como... Opa, quase foi o piercing shot ali Mais outro aqui Olha como a gente vai Olha como o menino vai Ainda bem que os caras são ruins de snipe E tem uns caras de... Nossa, velho Quase que eu dou um HS naquele cara de arco, hein E vamos que vamos, velho Lembrando, cara, que Bloodstrike é um jogo gratuito, cara Onde você pode jogar em qualquer computador, velho O jogo é muito leve, muito leve Meu Deus, cara Olha o tiro, passou entre as pernas do cara, mano Vou louco, velho Lembrando, velho, que você pode jogar o jogo Qualquer PC que você tiver Qualquer PC da Xuxa, roda o Bloodstrike E se você entrar pelo meu link Que tá aí nos comentários Você... Começa com arma de cash, já, mano Já começa com uma arminha de cash, marota Cadê o cara que tá Mentira que não pegou na cabeça, mano Pega aí, safado Safado, campeão Maldito Errei mais um ali Vou jogar um pouco com esse arco aqui Depois eu vou jogar de besta Pra ver com quem a gente mata mais, velho Mas eu acho que a besta é mais fácil de jogar Ai, mano Vamos que vamos Tamos 7 barra 5 Já o primeiro tá 30 barra 17 A partida já tava em andamento Então é muito difícil passar o primeiro aí E a gente ficar em top frag agora Eu acho bem difícil Mas nada impossível, né Mas eu acho muito difícil, velho Jogando de... De arco e flecha ainda, mano Ó o cara... Ó o cara, mano Não morreu com uma flecha Não morreu com uma flecha Não morreu com uma facada na barriga Aí, está de sábio de luz, cuzão, mano Ih, é um Jedi É um Darth Vader Morreu, matei o Darth Vader Errei a mina, mano A mina também tá de arco e flecha A mina tá de arco e flecha também Trocação de arco e flecha insana aí Bora Vamos que vamos, clã Já vamos avançando aqui Ó o cara vai passar ali, ó Chega no pé do cara Tem alguém atrás de mim Se o cara tava me atirando atrás de mim aqui, mano Vamos invadir a base dos caras, clã Nossa, mano Peguei o cara Ah, velho Cara de besta Vamos colocar a besta, clã Vamos jogar de besta fantasmas aí Eu acho bem mais fácil jogar Com a besta fantasma Porque ela é bem... Ela tem o scopezinho Ah, mano Ela tem o scopezinho dela aqui E a flecha vai muito... A flecha vai bem mais reto, velho A flecha vai muito reto, mano Então é mais fácil de matar os caras, né Ó, tem um cara ali já, ó Vai morrer, ó Meu Deus Como assim? Morreu? A besta fantasma é uma... É uma snipe, mano Tá ligado? É uma snipe, mano É uma snipe com flecha Porque ela é bem mais... A bala... A bala, ó A flecha vai bem mais preciso, mano Ó E você não precisa carregar Porque aquele outro arco Você precisa carregar ele completo Pra ele ir reto E a besta não Você só mira e atira, velho Naca a besta Vamos clã, vamos clã Vamos matar Agora é hora... Agora é hora... Agora é hora de matar, hein Ai, maldita menina Ai, o cara tá matando de besta Tá quase todo mundo... Tá quase um modo... Um modo arc e flecha Tá quase todo mundo de arc e flecha Aqui no bagulho Ah, da onde, mano? O Gordó... O Gorgóx Que era Gordóx O Gorgóx O único do cara, mano Vamos, 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 vamos clã Na cabeça Já vamos avançar por aqui, ó Sem mira mesmo Sem mira mesmo Ah Fui na mira na cabeça Vamos lá 14 barra 14 Um frag bem ruim Nada bom Pegamos mais um aqui Mais outro aqui Vamos lá Vamos ficar positivo, hein O importante é ficar positivo, clã Mais um aqui O importante é nós ficarmos positivos, hein Uma cabecinha ali, meu Deus Que mentira Mentira, velho Olha aquela cabecinha ali Ninguém acerta Agora acertei, né Mais um aqui, ó Peguei um... Achei um lugarzinho bom pra ficar, mano Ai Os caras são ruins Meu Deus Que mentira, brother Ah Pegou o safado Olha o nick do cara, mano Todo japonês 19 barra 15 Já, clã Vamos lá, hein Achei um lugarzinho bom ali pra ficar, velho Achei esse lugar aqui Muito maroto Mais um aqui Meu Deus Agora Agora mentiu, hein Agora esse arco mentiu, hein Aquela mina sempre fica aqui, velho A mina mora aqui, mano Olha Olha o safado ali em cima Pensa que eu não tô vendo ele Ele pensa que... Ah, maldito Ele pensa que eu não tô vendo ele Aquele safado ali em cima, hein Clã Cadê? Pulou O louco A gente pega no pulo, hein Morreu no pulo Desceu ali Vai ter um aqui, ó Meu Deus Meu Deus, cara Ah, tá Tava mirando em cima do cara Não tava pegando, clã Vamos lá Terceiro tem que terminar positivo O cara tá de besta ali em cima também Opa Aparece aí, neguinha Aparece, brother Eita, tá vindo um bonde aqui do lado Tá vindo um bonde 22 barra 17 Clã 20 kill pra acabar Vamos lá Vamos avançar agora, hein Vamos avançar agora sem medo Vamos sem medo agora Vou lá sem medo, hein Eu vou sem medo Tem um cara aqui em cima Ele não tá me vendo, hein Ou me viu, será Ah, mina De novo você, mina Vamos mudar pro outro arco, clã Vamos colocar outro arco aqui Vamos terminar com esse outro arco Marotex aqui Esse arco é bem mais difícil de jogar com ele, mano Ele é bem mais difícil, mano Tem que ficar mirado assim, ó Tá ligado? O bom é que ele tem a mirazinha, né, velho Mas ele é Ele é mais difícil de jogar De matar com ele O cara aqui Ai, ai Além de demorar mais pra você puxar Pra você puxar ele, tá ligado? Vou pegar essa mina aqui Essa mina sempre me matando aqui Ah não, ah não, velho Você roubou, pelou, velho De arco Eu de arco e flecha Você puxou a faca pra mim, mina? Assim não dá, né? Vou pegar essa mina aqui, hein? Moreu Tô a cabecinha do cara, não pegou Faleceu Acabou! Perdi, hein, musiquinha? 24 barra 19 De arco e flecha Pegamos mais um aqui, ó Na cabeça de faca, mano Vem, 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 ninguém Vem, ninguém Acabou Então é isso, cara Vídeo de novo de Bloodstrike Cara, se você gostou Deixa aquele seu like Pra fortalecer, cara Ajuda bastante Ajuda aquele seu like E aí, vídeos de arco e flecha Obrigado por assistir o vídeo É nóis, tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã O link do jogo tá nos comentários Tá nos comentários Não, cara O link do jogo tá na descrição do vídeo É nóis, valeu Falou!